Fala galerinha, como é que cês tão? Cês tão bom? Pessoal, estamos de volta com a nossa série de Farm Simulator aí, pessoal Na nossa nova fazenda aqui, no mapa BR Bom, galerinha, hoje vamos tentar, pessoal, trabalhar com a Silvi... Como é que é, gente? O nome? Cadê? Deixa eu procurar o nome aqui, pessoal, que deixa bem mais fácil pra gente falar Silvicultura, pessoal Mas, bom, galerinha, eu acho que já tá bom, já, pessoal Na hora da colheita aí, de colher essas árvores, viu? Bom, ainda não temos, pessoal, a máquina ainda de cortar as árvores Galerinha, me desculpem, viu, pessoal Caso eu me embole aqui pra trabalhar com as árvores Porque eu não sei, pessoal, mexer com essas maquinárias aqui ainda, viu? No farm aqui E, bom, a colheita dele que a gente vai pegar, pessoal Vamos pegar ela, é... Essa daqui até que tá num valor legal, né, galera? Tipo, não vai ser tão caro E eu acho que seria até bom a gente comprar mesmo Pra evitar... Ó, tem a opção do motor Valmet E esse aqui Vou botar nessa opção desse motor aqui mesmo, né, galera? Bom, opções de rodas Bom, vamos usar essas daqui mesmo, né, galera? Mas, bom, pessoal Muito obrigado, viu, galera? Pelo apoio que vocês estão dando pro nosso canal de coração mesmo, viu, galera? Bom, então é isso, hein, pessoal? Vambora comprar essa máquina aqui E, pessoal Como eu falei pra vocês, viu, galera? Eu não sei mentir com essas máquinas aqui ainda, viu, pessoal? Mas, olha só que top, hein Essa colheitadeira... É colheitadeira não, né, pessoal? Eu não sei o nome que se diz pra essas máquinas Mas tá aqui maquinário de silvicultura Silvicultura É um negocinho, pessoal Mas... Ih, rapaz Vai demorar um pouquinho pra nós chegar lá, hein, pessoal? Mas, ok Vambora, hein? Galerinha Como eu falei pra vocês, viu, pessoal? Me desculpem aí Caso eu não consiga mexer nela aqui É porque... Rapaz, já tô vendo que vai dar trabalho, viu, pessoal? Já tô vendo que vai dar trabalho, galera Meus amigos Ih, rapaz, já... Ih, galera Já se embolamos aqui Ok, assim Vambora, hein Chama Rapaz, galera Que trabalhão, hein Ah, meu Deus Eu vou passar vergonha aqui, pessoal Galera, não rir de mim, viu, pessoal? Por favor, galerinha Ok, vambora, hein Chama Ah, é, rapaz, né Essa é a nossa fazenda aqui, pessoal Em breve vai ter mais uma enquete aí pra vocês, viu, galerinha Bom Na última aí vocês votaram pra Trazer o nosso tratozão lá O case, viu, pessoal? Dessa vez vai ser de colheitadeira, viu? Vamos fazer duas enquete aí pra vocês de novo, viu, galerinha? Só que dessa vez, pessoal Vamos fazer ela Tipo, vamos trazer as colheitadeiras para teste Viu, pessoal? Aí vocês que vão decidir qual colheitadeira que a gente vai escolher, ok? Mas então é isso, hein, pessoal Chega de gente passar vergonha E vambora acelerar aí A nossa máquina aqui, viu, pessoal? Rapaz, eu vou falar pra vocês, viu, galerinha? Meus amigos, eu tô até Tô até meio Me vergonhos aqui já Porque eu não sei, pessoal Mexi com essas Esses maquinários aqui, galerinha De... Galera, conseguimos Ai... Ih, rapaz Agora deu ruim, pessoal Agora sim Passando vergonha aqui Eu vou falar pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Bom... Bom... Ai, galera Ai, galera Agora eu tô meio atrapalhado aqui, viu Rapaz Ai... Ah, tá, galera Nossa Nossa, pessoal Até que eu... Não consegui entender, pessoal Acho que agora eu consegui entender, hein Agora eu acho que vai, hein, pessoal Agora... Eu tenho que consertar depois E, rapaz E, rapaz E, jogando Jogando pra cima da máquina, pessoal Tamo conseguindo, hein, pessoal Devagarzinho A gente vai... Vai conseguindo aqui Acertar, hein Rapaz Tá tudo bagunçado aqui, pessoal Olha onde é que botão E, amores E, amores E, amores E É Não, galera, que trabalhão aqui que a gente tá fazendo aqui, viu? Não sei se vai ficar do tamanho da carroceria, do caminhão, pessoal. Mas ok, né? Devagarzinho, vamos aprendendo, galera. E aí, pessoal, aqui eu tô meio atrapalhado. Tchau, tchau. 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 E aí, galera? Não sei não, hein? Aqui tá meio atrapalhado haha. Ah, galerinha, rapaz, mas o ruim, pessoal, como nunca joguei... em... em...Appicon, Ou seja, eu não sei nem como é que faz aqui, pessoal. Que trabalho, galera, que tá arrumando aqui. Depois a gente vai organizando tudo certinho e dá pra carregadeira, né, pessoal? Mas tá tudo um longe do outro, galera. E aí, galera, depois vamos acertando aí, né, galera? Mas ok, hein? O bagazinho tá indo no jeito, pessoal. Aqui. Ai, meu Deus. Que trabalhão, pessoal. Aí. E eu acho que estamos cortando as árvores, pessoal. Muito, muito em cima. Acho que, tipo, dá pra gente cortar um pouquinho mais a praxe aqui, pessoal. Estamos esfejando muita árvore. Eu acho que aqui tá bom, né? Tá vendo? Tá cortando muito em cima da árvore. Ok, hein, galera. Vambora. Cuau, vamos, vai. Tchau, tudo bem. Nhan descrição doados, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ih, rapaz, aqui deu ruim de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou, fui.